Fala galera, beleza? Aqui em Faltiaguito Pro e hoje eu tô trazendo um videozinho pra vocês aqui na carreira que vocês pediram trazer esse rumo ao estrelato aqui. Então eu tô trazendo hoje pra vocês, tá? Eu já criei o meu jogador, pra não ficar assim chatiz de criar jogador e tal. Então eu já criei o meu jogador, tá? Ele tá aqui, ó, Copa Continental tem isso, ansioso pra jogar com o Brasil de Pelote. Já criei o meu jogador aqui, a gente vai ser titular no jogo, tá? Agora bora lá. Vamos ser titular, temos aqui, ó, o centro atacante Chiaguito. A gente tem 17 anos e nossa velocidade, aceleração, força do chute. Tamo ali. Bora. Vamos pro jogo, galera, bora. Eu botei no profissional, tá? Eu sou centro atacante, artilheiro. E bora. Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início da campanha, as experiências da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom por ti, né? Bora, galera, vai ser tenso, vai ser difícil. Tá aí, ó, nosso jogadorzinho. Eu tenho que tirar essa roupa aqui, não tenho que tirar, é, é, tirar essa roupa aqui dentro, a camisa pra dentro. Vou botar a camisa pra fora, fica mais, fica melhor, mais legal. Eu tô com a camisa 15, tá, galera? Ó, o Brasil de piloto já começou pressionando a gente. Pô, mano, os caras vão lançar a bola pra mim, quer ver? Vou lançar o maior bazucão aqui pra mim. Ganhamos na cabeça. Lindo passe. Droga, deu um passe errado. Começamos bem. Começamos muito bem. Ai, caraca, a gente ganhou na cabeça, mas o cara também deu uma arranhadinha ali, hein? Bonito. Lança a bola pra mim, na frente. Ai, galera. Corre, Tiaguito, corre aqui, ó. O cara vai tocar a bola, faz marcação. Ai, que complicação, ó. Bota essa bola lá na frente. Pô, tu não me adiantar aqui esperando um toque de bola deles. Verdade, gente. A gente não consegue finalizar, pô, também. Os caras prendem a bola lá. Lá na... Lá no ataque, o Brasil de Pelotas. Não toca a bola aqui, não. Calma, agora vem. Lindo giro. Segura um pouco a bola. Tocou. Começaram lançando a bazucão lá pra frente de novo. Eu não estendo o que esse diminuto das Joanias tem, porque eles só lançam a bola lá na frente e tossem, cara. Nem eu tava lá na frente, que eu sou o centro-tacante. E deles lançam a bola lá. Pô, mas que porcaria! Desarmou! Ai, que complicação, galera. Vou deixar a bola aqui. Vou botar... Também tá difícil, né, aqui, pô. Tá a bola rolando, não é de bola na resta... Também, pra gente tá... Os caras metem a bola na frente e não tem ninguém lá, cara. Não tô entendendo, mano. Pô, sem raiva, cara. Então, dá uma acelerada aqui. Opa! Opa, opa! Falta pra gente bater. Bateu rápido. O Thiago cortou a marcação. Opa! Ai, que isso! O Thiago embaraçou todo mundo. Deu caneta, mano. Nossa, galera. Brincamos muito agora. Chutou! Ai! Meu Deus, a gente brincou muito, galera. A gente pegou a bola. Foi saindo ele protegendo. Deu um passe. Brincamos agora. Segundo tempo, bora. Zero a zero até agora. Quando eu fui chutar ali, o cara... O cara... Botou a perna ali antes. Não, deixa eu passar aqui. Ah! Tentei cortar ali. Tamo jogando bem. Tamo jogando direitinho até agora. Metemos gol, né? Assistência, mas... Meta essa bola na frente. Acelera, Thiago. Acelera, Thiago. Acelera, Thiago. Acelera, Thiago. Acelera. Ai, eles socaram bolinha. Vai dar chutão. Também essa galera não cansa de dar chutão. Eles dão um chutão. Não, não vem essa bola pra cá, não. Vem, não vem, não. Não dá chutão, não. Não dá chutão. Isso. Ah, esse daí vai dar chutão. Boa! Saiu no toque de bola, gente. Não dá chutão. Pô, mas que saco, mano. O jogador chega a estar cansado já. Nossa, que passe. Que passe, que sorte. Subiu o nosso jogador, ganhou. Era a cabeça que a gente ganha. Levou. Fez o toque mais atrás. Bota, voltou pra mim. Bota na área. Hum, não acredito. Botei na área. Ninguém tava na área, mano. Só tinha o jogador deles na área. Calma. Bota a bola aqui. Ai! Droga! Eu tentei cortar pra bater com a direita. Ali que minha perna é boa. Ai, droga. Fazer uma pressão. Boa, 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 boa. Ai! Bota a bola aqui. Lindo do passe do Thiago. Bota a bola de volta. Ah! Não é possível. Nossa, galera. Tô me pressionando muito, mano. Agora é o contra-ataque deles. Branca! O cara botou lá na ataque. Tocou a bola. Chutou pra fora. Que sorte, nossa. Nossa. Sorte nossa, hein, galera. Pô, ele me trocou? Ah, ele me trocou, galera. Ele me tirou do jogo. Por que o cara me tirou, mano? Meu Deus, o cara me tirou, galera. Pra quê, velho? Deixou o marcador da saudade. Decidiu jogar pela ponta. Lá vem a bola. Agora, bora. O cara me tirou do jogo, mano. Tô muito bolado. Pô, mano. Ele vai falar que eu que tava jogando mal? Tinha que tirar esse zagueiro aí. Zagueiro até agora também não fez nenhuma porcaria, não. Tá, tudo bem. Mas tinha que tirar também... Essa galera aí que tá errando o toque, só voando bazuca pra frente e tosse, pô. Minha nota foi 6 também. Não tá, né? Os caras só cagam que o time lança a bola pra frente e tosse. Não tem como ganhar nenhuma bola. Agora, bora, galera. Vê se o próximo jogo ele bota a gente de novo. Vai botar a gente? Isso, vou começar a partida como titular, galera. Boa! Tinha no novo, mas... Tão mostrando potencial. Tá aqui o nosso jogador. Bora. Tamo entrando aí. Tantando aí. Tantando aí. Tantando aí. Bora, galera Estamos entrando Estamos entrando Verdade, empate não interessa a ninguém Porque o jogo deu 0x0 lá Vai dar 0x0 aqui também E a gente vai bater pênalti se bobear Ai, olha o gol deles Defesa, logo já tomando pressão, galera Estamos tomando pressão logo no início Botar na área Botou na área Eu estou jogando no profissional, tá, galera Botei no profissional aqui para jogar Ver como é que está Boa, passou Fiz o toque Essa bola vai lá na frente para o nosso 10 O nosso 10 levou Tá lá Tá lá, galera Atlético Uniense está na frente Boa Deixa eu ver o replay do gol A gente começou dando toque para o cara Esse cara deu toque para o gol Ou seja, a gente deu a assistência da assistência, né Tá valendo, galera Tá valendo Boa Voltei aqui atrás Voltei aqui atrás Pedi a bola Bota essa bola lá na frente De novo Bom lançamento meu Essa bola vem comigo É Thiago que está na jogada Thiago cortou a marcação Sofreu o pênalti Foi pênalti aí, cara Ah, o maluco deixou a perna, hein, galera Foi pênalti Foi pênalti, hein, rapaziada Eu achei pênalti Vou botar essa bola aqui na frente Subi Não vem ninguém para pegar a bola Você está de brincadeira O cara que estava lá no outro canto Que é o atacante deles Que foi Que pegou a bola aqui Passa alguém, passa alguém Passa alguém Passa alguém, passa alguém Vindo toque do Thiago Para esse 10 Era para o 10 aqui Jorginho Pô, toquei para o Jorginho Para ele Voltar comigo E aí eu meti o gol Mas ele acabou chutando direto Mas beleza Bora Boa Nossa zagueiraço Zagueiraço Hum Não deu para a gente chegar, não A gente estava muito longe da bola Boa A bola voltou no goleiro Que besteira é essa Meu zagueiro atrapalhou meu goleiro O que foi aquilo? Essa bola já vem na frente Para Tiaguito Ah Pedi a bola Pedi a bola aqui Pedi Ai ai Alguém marca Alguém marca Meu Deus do céu Olha só galera Olha só O cara dele só pegou a bola E foi dando passinho Ninguém foi marcar ele Todo mundo ficava nas costas dele Tentando Tentando ganhar dele no corpo Poxa Brincadeira né Ó Ah mano Muito complicado Os caras lançam foguete aqui para frente E torce Poxa Não dá Não dá Olha lá Olha lá Balançar foguete aqui para frente de novo Impedimento ainda Nem vou evitar Impedimento eu acho ainda Também não ia conseguir Pegar essa bola não Agora sim Bota essa bola lá Aqui Ah Meu jogador tem que subir Mano Meu jogador não está subindo Por que? Eu estou botando ele para subir Ele não sobe Vai 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 na marcação Pô Ah Tem que voltar aqui atrás Eu sou centro atacante Para marcar Opa Opa Não caiu não Não caiu não Bota na frente Que passe assistência Vai botar essa bola Cara Ele perdeu mano Olha o cara perdeu essa bola Olha o passe que eu dei para ele Tudo bem que o cara tinha Estava aqui do lado dele Mas Podia ter dado um corte ali Ou tentado alguma coisa Opa Cabeceei Ganhei a bola O cara não vai na bola Foi No carrinho Mas foi Opa Passe meu Grande passe meu Meu jogador está morto demais da conta Pelo amor de Deus Desce chute Chutou Chutou Na trave Não acredito mano Na trave galera Ah não mano Essa bola foi na trave cara Eu pressionei muito Eu cheguei chutando Torcendo Tentando meter tudo Cara A torcida certamente Vai querer ver o mesmo empenho Dos dois times Nos próximos Quarenta e sete Não consegui chegar na bola Já começou o segundo tempo E meu jogador está cansado hein galera Olha só Já está com mais Da metade Da barrinha dele ali Cansada Opa Ganhou 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 Bora ganhou Não ganhou nada Essa bola está sobrando para eles Esse ataque deles Vai chutar Meu Deus do céu Que goleiro ruim demais da conta Esse meu goleiro é muito ruim galera Esse meu goleiro é muito ruim mano Passa pra mim aqui de volta Vou botar essa bola lá mano Aparece Alguém Só faltava os caras De virarem o jogo E deixar essa vitória escapar né Preciso segurar o jogo Ah Mas que droga Lindo o corte Bota essa bola lá mano Passou a bola mais atrás Pra ele botar Esse cara botar na área Caraca O cara cruza assim mano Que porcaria O cara cruzou muito mal Ó Ah Meu jogador tinha protegido ali hein Foi falta hein Meu Deus Faz o toque certo gente Ah Olha essa bola Ah Que que foi isso Você vê que o toque O toque que eles dão dá certo Porque o meu zagueiro ele toca pra trás Entendeu Aí o toque que eles dão dá certo Porque o meu zagueiro Toca pra trás Aí quando o meu zagueiro lança essa bola pra frente Não dá certo Eu fui substituído ainda É cara Incrível Eu era o único que tava jogando bem nesse time Eles me tiram do jogo Vai Jorginho Isso vai Vai cara Pô o cara ficou enrolando pra eu bater uma bola Bota na área Bota na área essa bola Isso Ganhar a bola Já botou na área Cabeceia pô Ninguém cabeceia Ah Porcaria Medida de bola por cima Que fase é do time Tentando de tudo Mas o empate não sai Ele tava esperto no lance Ai 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 Não é possível Olha o ataque do Brasil de pelotas Vai vai Botou na frente Lá essa bola Vai vai Faz o gol Tá lá Boa Empatamos Empatamos Meu Deus Empatamos Ai que bom Tá lá galera Tamo na copa do Brasil ainda Acho que A gente não tá com vantagem de gol faro de casa não Acho que a gente tá Só não tomar o gol agora hein Agora vou voltar no normal aqui Bom toque Vai Bola voltou Ó o Bruno Henrique lá Bruno Henrique botou Driblou Botou na velocidade Ih Foi uma desarmada Acabou o jogo Acabou Isso Levou melhor galera Nos classificamos Uh No sufoco Mas nos classificamos Que top Pô nossa nota foi 5.5 Tá de brincadeira né Passamos galera No sufoco Mas foi Olha Flash Moniense tá aqui A gente vai enfrentar Quem é que passou aqui A gente vai enfrentar Ou o Fluminense Ou o Vitória Galera Tem que ver quem é que passou Vou ver ali os jogos E vou ver quem é que passou Se foi o Fluminense Ou foi o Vitória Ó a gente vai enfrentar O Atlético Mineiro Estranho Penso que a gente vai enfrentar O Fluminense ou o Vitória Mas tá bom Foi o que o Gustavo Disse sobre Beleza galera Ó A gente vai ser A gente vai ser titulata Na partida Uma agradeço muito Que assistiu até aqui Tá galera Nosso primeiro jogo aqui Com a carreira aqui Com o Tiaguito Tiaguito vai começar A partida de hoje Mas será que está pronto Para vencer Primeiro jogo aqui A gente jogou direitinho Até Então eu já vou Encerrar o vídeo Por aqui Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se o mundo está Me ajudando muito Então um beijo Um abraço Falou E aí E aí E aí